Cara, gente, você vê na faquinha, mano? Tenho nem coragem Aí, irmão E o Tep, cara, o Tep É isso aí, rapaziada, é isso aí Vocês me pedem, ó, há muito tempo um X1 Legit Um X1 sem nenhuma trollagem de Uau, Granada de Uau, Winebot, Mapa Troll, não X1 Legit, vocês me pedem, pela primeira vez aqui no canal, um X1 honesto E é contra nada mais, nada menos que Felpera, Felps Pra quem não conhece o Felps Atualmente ele joga na equipe da Boom Junto com Boltz, Xelo, SHZ e Yel, né, o coach é uma pouca Ganhou recentemente a GC Masters, inclusive ele foi o MVP, né, final contra a PEN O cara joga muito O Felps, ele tem um histórico humano Assim, quem manja de CS sabe quem é o Felps O cara jogou na MBR, na MTZ, na SK, na Immortals, inclusive na SK Se não estou enganado, por duas vezes ele foi semifedalista de Major E quando ele jogava na SK, né, a equipe era top 1 mundial Sim Tô com saudade dela, né Eu também Quando ele jogava na SK, a SK, que era composta por, além do Felps Como dizer a Fallenfer e Taco, os caras eram nada mais, nada menos que o melhor time do mundo Atendo as tralhas, fez, mano, tudo que era time bom que tinha na época Enfim, X1 com o Felps, melhor de 3 X1 já foi gravado Confesso que eu tava meio nervoso, tá ligado? Eu tava meio nervoso, tava meio durão Aqueci tudo, mas foi algo legal, né? Meu intuito aqui, mano, é criar conteúdo, tá ligado? É gerar entretenimento Baita de entretenimento, pô X1 aí com um dos caras que já esteve no melhor time do mundo Então é isso aí, guys Vamos que vamos X1 com o Felps É, rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E... O único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincar chapa caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o bom exato E agora vai ser só o tremendo E agora vai ser só o tremendo E agora vai ser só o tremendo Que da hora, maluco. O cara tá de AK quente. Vai tomar, hein? O maluco é brabo, tio. Vai tomar. Tô jogando com o maluco que é campeão mundial do CS, mano. Meu pai amado. Oi, Letícia, né? O cara passou, nem vi, mano. Legal. E vai até quantos aqui? Vai até 16, como se fosse um jogo normal. Faca na mão e tudo, ó. Aí, irmão. Aí, irmão. E foi um tap, tá? Eita, porra. Mas que porra é essa, hein? Vai dar um tap. Mais um. Ai, meu Deus. Pelo, você não faz virar level 20 um dia, pai. Level 20? Um dia. Esse pulinho é o mais arriscado, velho. Esse pulinho no ar é o mais arriscado que existe, tio. Cara, pra você virar level 20, só basta instalar e... Não me diga. Difícil não, velho. Vi que o sangue saiu, né? O cara é rápido, mano. Como que eu vou saber o lado que esse maluco vai aparecer, velho? Ah, você apostaria, tá ligado? Que isso? O cara sabe até desviar de bala, mano. Porém, isso não existe. Ah, só se eu pulo, mano. Na moral mesmo, pai. Você tá em choque! O cara joga muito, velho. É que você não viu o Chello, mano. O Chello? Ele é bom de... Ele é bom, velho. Puta que pariu, ele é bom, velho. Melhor mira BR pra você? Se for, é uma das melhores. Ah, nossa. Um de vida, velho. Nem eu vi isso. Eu tô concentrado aqui, mano. Ah, mas tem a parada, né? Eu tô com a mira nova. Então eu tô... Ah, é isso. Tem isso também. Você gosta dessas miras de pontinho, mano? Não. Eu também não. Não sei o que eu tô usando. É, tá bom. Por que você prefere a mira mais aberta, mano? Aí, ó. Falei do pulinho, mano. Mas eu gosto de ser... Eu gosto de arriscar, tá ligado? Tá valendo, ó. Eu acho que eu tava sem skin. O que é isso, mano? Ei, mas tem algum motivo que você preferir... Não, não. Vamos lá. Tem algum motivo que você preferir a mira... Eu acho que pega mais fácil, tá ligado? É mais fácil colocar a mira do boneco. Pelo menos pra mim. Eu não tenho tanta facilidade com mira pequena. Aí, galera. Filha da manhã. O cara é rápido, mano. Dá mais um pulinho. Dá mais um pulinho. Dá mais um pulinho. Ai... Se bem que o objetivo aqui é cinco pontinhos. Cinco pontinhos tá só. Com quem você já tirou o x1? Nossa. Mano, já tirei x1 com o FKS, com o mod FKS. Pedrinho? É... Pedrinho. Já tirei com... Só que eu perdi por mod FKS. Só que eu tava com 300 de ping, né? Ah, mas aí... É. Mas ele contou, né? Mas aí contou, contou. Perdeu, perdeu. O Pedrinho joga multis também. E... Já foi com o Snowzinho também. Ah, ele é bravo, mano. É... É pra eu ser o mais humilhado, mano. Não tem como. Valeu, valeu. 16x4. Não foi de zero, pelo menos, guys. Bora. Então, segunda chance. Bora lá, bora lá. Tá pronto? Só da chance. Ah, tem que dar ready, né? É. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Vamo lá. O objetivo é não perder de zero, mano. É difícil. Fui um espado, mano. Eu fui um espado. Cadê o maluco? Já escutei, mano. Pode ser não me pega mais, pode. Pelo menos fone eu tenho. Fone eu tenho, papito. Ai, você não conseguiu checar. Ai, não deu, mano. Percebi já o que o cara tá fazendo. Percebi a safadeza do maluco. Percebi. Ai, cê não morre, não, né? 10 de vida. Que isso, mano? Eu nem vi o cara subindo, velho. Eu nem vi o cara subindo, mano. Ai, virou o jogo. Aquelas, né, mano. Aquelas, né, mano Eu tô batendo você, velho Eu tô te viando Eu acho que uma hora vai... Arrisquei demais, mano O pressentimento que ele tava ali na direita foi muito alto, mano Eu confio muito no sentimento Ah, eu gosto de jogar de modo arriscado, mano E o TEP, cara, o TEP Mano, o pai tá bom, o pai tá bom Você acha que eu tenho capacidade pra me tornar um level 20 um dia? Com certeza, velho Mas se o Pelvis falou, mano, vou ser hater, nunca mais vai poder comentar a merda no meu vídeo, pai Ah, eu dei TEP, mano Já vi Já vi a festa Calma aí, meu irmão não tá muito bem ajeitado O cara não carrega, tio Que desumilde Já achou que eu tava lá ainda? É isso aí, né, guys? O maluco tem movimentação... Pro O cara tem movimentação pro, mano Cara, tipo, tenta varar, tá ligado? É, então Tô tentando muito mesmo Olha, mano, você tomou 7 hits Agora vai virar, hein? Tá disputado Round pistol, hein? Round pistol Bora Round pistol Opa Escutei, mano Escutei o varadinho Tô pra cima Tô pra cima, vem aí Mano, você dá um bonde Uma bala Tira a cabeça Tio, eu sou agressivo, mano Eu vou ser agressivo pro cara Toma, tio Eu vou ser agressivo pra cima de um dos caras que é o mais agressivo aí do cenário Não entendi foi nada Cadê você, cachorro? Olha isso, mano Ah, meu pai do céu Acho que eu tô, mano, muito... muito duro, tá ligado? Eu não tô, tipo, me movimentando como eu deveria Cê se mexe muito, pai Cê não consegue ficar parado, mano Aí, Pedrinho Ping do cara que tá 7, mano Caramba, véi Pelo amor de Deus Ele vara muito, mano Ele vara muito, mano Olha isso Ele passou do meu lado, mano Olha isso Não, o cara é muito rápido Tô mais preocupado com as laterais do que qualquer outra coisa É o Felp, pessoal É o Felp, é o Felp O cara tá agressivando pra caramba Mas isso aí, tô cadando, mano Tô numa recente evolução, tá ligado? Não, de Glock é sacanagem De Glock cê não me mata nem De Glock não Eu vou tentar, calma Eu vou conseguir De Glock cê não vai Se for vim de Glock, mano Já pode considerar um empate aqui Mesmo o cara estando de Glock, tem que ser 100, tá ligado? Ah, eu vi isso Pistolinha Pistolinha também é meu ponto fraco Não, mas é literalmente o meu ponto mais fraco de todos Cara, mesmo assim, você ainda é o Felps Eu sou o canchão Ah, mas O cara entra agachado quando eu tô mirado em cima Mano, você não morria, cara Caraca, pior que foi dois pisão do caramba Se bem que eu tô sendo burro, né, mano Porque o usp, o bagulho, é tipo O usp tá, é, alongado Alongar a distância, tem que ser extremist É distanciado Olha, 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 olha Eu percebi a traticada do Felizão O cara quer diminuir Ah, meu Deus O cara quer diminuir espaço com o Fly, mano Acabou demais, mano Eu sei vim pra cá, mano Figa da mãe, mano Agachadinho, mano Olha isso Não vi da onde, mano Não vi a situação Olha, eu vi que você deu no 28, já você O cara é muito melhor É muito melhor Tchuuu, acho que o Refri by tava, tava melhor Tava melhor Ah, vamos lá. Minha tática era outra Minha tática era chegar perto de você Fazer você gastar todas as balas E quando ele carregar aí na faca Aqui é vantagem do pai Aqui é vantagem do pai, eu tô pinando Eu tô maduco já Eu tô sem esperança Cagou demais, cara Quando eu mato o cara quer desmerecer Nossa, sei onde vai Agora eu tô ferrado Dá a cara aí de novo Uma bala, vai ser o TEP Ou não Que isso, é muito rápido, mano O cara tá com estamina 24 horas Não deve ficar mais aqui O cara vai matar Valeu, valeu, valeu Ah, bloco dá pra me canalhar mais, né, mano Essa é a real Mas tá com esses interfizio aí, canalha, mano Aí tá difícil Então você está lojando o meu strafe Aí no ar, mano Aí no ar, foda-se o strafe Foda-se o hype Nossa, velho, bora, bora Bora, guys Isso, mostra mesmo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu É isso aí, guys, mano Posso ser bom um dia no riff Cadê o ruxador? Ah, mano Ah, confio demais que ia dar Não, valeu, valeu Tem que parada, hein, mano Mas foi bom, cara Foi bom pra treinar Eu vou ser bem sincero Eu não entrei, mano Com a intenção de ganhar nenhuma Mas de pelo menos não passar vergonha, tá ligado? Ah, foi bem de boa Foi bem de boa, né É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, mano X1 com o Felpeira Ó, o Felpeira estará postando a visão dele Lá no canal dele Vamos lá no canal dele, tá ligado? Vamos fortalecer o cachorro Porque vocês estão ligados aqui, mano Ele vai postar esse vídeo lá no canal dele Os haters vão em cima de mim Me atacar nos comentários Vamos lá Dá aquela força no vídeo do Felps E aquela força também Pro cachorro lá novos comentários Conto com o apoio de todo mundo, tá ligado? Mano, foi difícil Só assim, o primeiro X1 Eu passei um pouco de vergonha, né 16x4 O segundo foi mais daorinha Até porque eu já conhecia um pouco mais do mapa Eu tava um pouco mais solto De, mano, de pistol Aquilo lá foi um desastre Enfim, continuando O intuito ali era aprender um pouco também E gerar o meu conteúdo E eu acho que isso eu conseguia Mas rapaziada, ó E no canal eu achei o 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Então, ó Se você curte um conteúdo De qualidade e variado Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você se inscrever Ative o sininho pra seguir todos os dias Às 14h e 19h Para não aprender o vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo até o final Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Com a próxima 1337 E falou E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri